Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é sábado, o primeiro sábado deste mês de fevereiro do ano de 2020. Esta lembrança é para dizer, no sábado a nossa igreja reverencia de modo muito especial e mais intensamente a nossa amada Mãe Maria, ao redor de quem aqui estamos congregados para proclamar a palavra e a exemplo dela, abrindo nossos corações a colher esta palavra. Preparemos nossos corações, portanto, para a acolhida amorosa desta palavra santa de Deus que vamos proclamar. O que nos oferecem os sermões de Santo Agostinho ajuda-nos nesta preparação. Santo Agostinho diz, pretendo falar com o auxílio de Deus sobre a passagem do Evangelho que vamos ouvir. Não se pode pensar que o Todo-Poderoso, por ter adormecido na barca, não tivesse em seu poder o sono e a morte. Se assim pensarmos, é a fé que está dormindo em nossos corações, mas se Cristo está acordado em nós, vigilante é a nossa fé. Por isso, Santo Agostinho lembra o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, que Cristo habite pela fé em vossos corações. Portanto, mesmo dormindo, Cristo é sinal de um mistério. Os navegantes são os que atravessam esta vida como numa barca, figura da igreja. Todos são templos de Deus, cada um navega no seu próprio coração e não corre o risco de naufragar quando nutre bons pensamentos. Aquele que dormia em teu coração não quis vingar-se. Desperta-o, lembra-te dele. Sua lembrança é a sua palavra, seu mandamento. Se o tiveres despertado, dize a ti mesmo, quem sou eu para querer vingar-me e ameaçar alguém? Talvez eu morra antes disso, e se deixar esta vida arfando de cólera e sedento de vingança, não serei recebido por aquele que não quis vingar-se. Não me acolherá aquele que disse, dai e vos será dado, perdoai e vos será perdoado. Reprimirei, pois, a minha ira e voltarei à paz do meu coração. Cristo ordenou ao mar e veio a bondança. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos, ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o mar e o vento obedecem? Amado e amada de Deus, somos desafiados a cultivar o tesouro, o tesouro de nossa vida, a nossa fé. Por isso o Senhor está presente no meio de nós, conduzindo-nos para nos exercitar numa confiança incondicional que somos chamados a depositar nele. Quando Ele estava ali com os discípulos, no mar da Galiléia, chamam-os, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. E enquanto estavam na barca, nas circunstâncias da vida, em todas as circunstâncias de nossa vida, desafiando-nos, soprou uma ventania forte, muito forte, e as ondas lançavam dentro da barca água, e a barca estava começando a encher. Os discípulos ficaram com medo, Jesus estava atrás da barca, dormindo sobre um travesseiro. E eles foram ao seu encontro. Foram, já sabendo que Ele é a fonte, como nós precisamos, e esse é o caminho da dinâmica, do exercício da confiança em Deus, e ao seu encontro. E dizer, Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas. Eles foram ao encontro porque sabiam que Ele é a fonte, mas ao mesmo tempo, não confiaram ainda incondicionalmente nele. Foi quando o Senhor se levantou para mostrar ao dizer, Silêncio, cala-te, dirigindo-se ao mar e ao vento, e uma grande calmaria se fez. E aqui vem o diálogo, o diálogo que nos interpela, interpelando aos discípulos e a nós, Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram grande medo, e dizem uns aos outros, Quem é esse? A quem até o vento e o mar obedecem? É Ele, Cristo, o Senhor de nossa vida. É nele que somos desafiados a depositar incondicionalmente a nossa confiança. Não é fácil, porque nós pensamos poder. Nós nos deixamos dirigir por muitas coisas que estão limitadamente na nossa mentalidade, e, sobretudo, nos nossos sentimentos. Meu irmão, minha irmã, nossa condição humana precisa ser tratada com a força da fé, como nos vem do ensinamento da Constituição Pastoral sobre a Igreja do Conselho Vaticano II, ao lembrar que o enigma da condição humana atinge o seu ponto máximo com a morte, com os desafios e os obstáculos de cada dia. O homem não apenas é atormentado com a dor e o progressivo declínio do corpo, mas com muito maior força pelo temor da destruição perpétua. Precisamos exercitar nossa confiança. Pelo acertado instinto de seu coração, afasta com horror e rejeita a ideia de total ruínio e da morte definitiva de sua pessoa. Isso na medida em que confiarmos a nossa vida, o nosso caminho, a Ele, Cristo, que conduz a nossa história, porque foi Ele quem por nós morreu e ressuscitou para nos salvar. Supliquemos a Deus, unidos, amada Mãe Maria, a graça desta compreensão e deste exercício de fé para que não sejamos medrosos e caminhamos no amor de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor 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 Tu és esplendor